Olá, bem-vindos ao programa Fiscais da Natureza. Meu entrevistado de hoje é o Baker Ribeiro, ele é professor da FAAP, diretor da Comunità, consultoria especializada em comunicação para a sustentabilidade. O Baker seja muito bem-vindo. O que é licenciamento ambiental? Você tem um grande empreendimento, vai construir uma estrada, uma ponte, uma fábrica, uma barragem, qualquer obra de grande impacto ambiental, você faz um estudo, apresenta isso, existe aí um julgamento de um conselho, existe um conselho em São Paulo, que é o Concema, que é o Conselho Estadual de Meio Ambiente, formado pela sociedade civil, pelo Estado de Sociedade Civil, e eles vão aprovar ou não. Eles vão dizer, você vai dizer, olha, vou impactar aqui, então, a mata, os animais, a poluição ambiental, o ar, enfim, a terra, a água, e vou compensar de tal forma. Então, na verdade, o impacto sempre vai existir, só existe a compensação depois. Compensação ou a minimização, mitigação, como eles falam. Você tirou 5 árvores, você vai compensar como? Você compensa com 5 árvores, você planta 5, planta 10, a legislação até pede que seja feito mais. Quando você não tem como plantar, então você mitiga, faz de uma outra forma, você arruma uma outra maneira de compensar aquele dano que você está causando ao meio ambiente. Essas licenças ambientais, elas mudam muito de Estado para Estado, considerando que cada Estado tem sua característica, tem características distintas entre eles? Você imagina que nós temos uma legislação ambiental federal, CONAMAS e toda essa lei de meio ambiente, de preservação do meio ambiente, agora se discutindo, inclusive, um código florestal. E cada Estado, na verdade, tem autonomia, o licenciamento ambiental é de direito do Estado. Então, a obrigação de se fazer licenciar é do Estado. E aí é como você falou, imagina que na Amazônia, o licenciamento ambiental seja diferente do Estado de São Paulo. E é diferente. Aqui nós temos um outro modelo de desenvolvimento, muito mais industrializado. As áreas são, você não tem tantas áreas, se a gente pensar no Estado como um todo, você tem muita área, mas cada região mesmo do Estado de São Paulo é diferente. Existe a forma de alguma empresa, uma pequena empresa, passar despercebido nessa questão do licenciamento ambiental? Ou não é mais possível hoje? É quase impossível. É quase? É quase. Então ainda tem uma pequena porcentagem de empresas. Você sabe algo que vai acontecer? Copa do Mundo 2014. Algumas obras serão necessárias. Infraestrutura, aeroportos, estádios, são obras de grande vulto. Então, necessariamente elas teriam que passar por um licenciamento ambiental, mas vão passar? Provavelmente não. Faltam três anos, né? E hoje é tempo. Já está atrasado, porque estão falando de aeroportos. Pô, já tem um ano, nada foi feito. As leis brasileiras são muito boas. Existe a fiscalização? É, o órgão que fiscaliza, hoje é o órgão que licencia, não era assim, né? Então você tinha a cetégia como órgão que fiscalizava. Os fiscais, a cetégia, todo mundo com medo, as empresas, vai lá e tal. Então, periodicamente, eu não sei, Priscila, se dá tempo, eu não sei como é essa organização. A gente sabe que fiscalização no Brasil, assim, nunca dá tempo. Você fala de polícia florestal nas fronteiras. Só quando conta pra gente, né? Aí funciona, né? Você passa, né? Você está duas horas no trânsito, mas você chega a hora, seu rodízio, aparece um marrom. Sim, aí com certeza tem. Estão fiscalizando. Mas a fiscalização, ela... Você sabe uma coisa que é bom até a gente falar? A fiscalização talvez não aconteça, assim, de uma forma proativa. Mas ela funciona da seguinte forma. Você, moradora de um empreendimento, o cara está soltando muita fumaça lá numa fábrica, você vê aquela fumaça toda hora, você lê e faz uma denúncia. Aí eles vão lá. Então existe muito essa fiscalização, esse controle, de uma forma, assim, reativa. Por que falar que a CETESI tem quase, está tudo certinho e tal, que eles visitam constantemente, porque é muita coisa, né? Você imagina o estado de São Paulo, você fiscalizar tudo, está lá acompanhando fábricas, se estão emitindo fumaça, de acordo dentro da padrão, se estão jogando alguma coisa no rio, enfim. E essas licenças, elas são renováveis, né? O licenciamento ambiental também é isso, você faz licenciamento ambiental. A gente está falando aqui do licenciamento ambiental de empreendimentos novos, né? Mas tem uma licença prévia, uma licença de operação e depois tem uma outra licença que ela se renova ano a ano. Então, ano a ano, o fiscal vai lá, ou alguém vai lá, vê se... ou ele tem que prestar contas, né? Ou falar, eu estou operando assim, assim, assim e tal, estou de acordo. Quais os procedimentos a serem realizados para uma empresa obter o licenciamento? Olha, dependendo do licenciamento, nós estamos... Eu lido muito com projetos de licenciamento de grandes empreendimentos. Mas qualquer que seja o processo de licenciamento, até para pequenas e médias empresas, você tem protocolos, tem um rito, né? Tem uma formalização junto à Secretaria de Meio Ambiente, existe até um linkzinho lá na página da Secretaria de Meio Ambiente, lá na CETESO, que fala de licenciamento. Então, seja um... Você sabe que um posto de gasolina precisa ter um determinado licenciamento, qualquer atividade econômica aí que promova algum impacto, pelo mínimo que seja, ele tem que necessariamente ter uma licença. Mas isso está muito bem explicado lá no site da Secretaria de Meio Ambiente. Eu sei que para os grandes empreendimentos, como os empreendimentos que eu acabo trabalhando, sejam a construção de barra de hidroelétricas, estradas de rodagem, ampliação de fábricas, enfim, são vários. A construção de hidroelétricas, enfim, para esses empreendimentos aí você tem. A própria legislação estabelece que para empreendimentos de grande voto, de grande impacto, você tem aí sim esse licenciamento que a gente está falando. É possível crescer, economicamente falando, desenvolver o Brasil mesmo, se desenvolver com preservação ambiental? Conciliar o crescimento com a preocupação ambiental? Eu creio que sim. Você sabe que eu tive uma discussão com dois irmãos meus. Nós estávamos viajando aí e falando de como São Paulo é uma cidade desenvolvida. E eu perguntei para o meu irmão, mas desenvolvida é como? Em que sentido? Não, desenvolvida, é uma cidade desenvolvida. Até porque ele mora fora, mora em outro país. Então, toda hora que ele vem para cá, ele acha que São Paulo está em uma cidade desenvolvida. Mas desenvolvida como? Porque desenvolvimento é um conceito. E eu acho que não é nada desenvolvido. Desenvolvimento é uma coisa, crescimento. O Brasil é um país entre as dez maiores economias. Podemos dizer que é um país rico? Não sei, eu acho que tem uma parcela da população brasileira, que detém 50% do capital, que é muito rico. A gente sabe disso, tem gente muito rico. Mas nós temos metade da população brasileira, mais de 100 mil pessoas, abaixo da linha da pobreza. E quando você olha a décima economia, o que é que eu penso? É muito difícil, né? Como que nós estamos entre os dez países mais ricos, mas nós temos metade da nossa população ganhando abaixo da linha da pobreza, significa que as pessoas ganham menos de um dólar e 25 por dia, 60 reais por mês. Por que país desenvolvemos nós somos? E aí tem um presidente que ficou oito anos falando do ponto de vista econômico, porque na verdade nós temos uma política no país econômica. Eu acredito que seja potência, futuramente pode ser. Não dizer que hoje é a maior potência. Nós temos que torcer. É, as três maiores. Nós temos que torcer para que, em compensação, nós somos o país número 70 e... Acho que da ONU são 190... Não, de corrupção é a primeira, né? O índice de desenvolvimento humano, o IBH. Aí você tem, você vê como inverte, né? Você tem Japão, Alemanha, Estados Unidos, Canadá, China, tatá, os países mais ricos, né? Também uma porcaria, igual ao Brasil. A China também, a Índia também tem nego lá, né? Joga o corpo lá no rio, o cara morreu, joga... Super em desenvolvimento ou subdesenvolvido, né? O que eu acho? Em compensação, quando você inverte, aí você não olha mais o PIB, produto interno... E você vai medir o índice de desenvolvimento humano, que aí sim, desenvolvimento humano, pô... Aí você já vê os países, Noruega, Finlândia, Canadá, aí os países, pô... Maravilha, né? Então eu acho que desenvolvimento é aquilo. É social, é ambiental, é econômico, é o desenvolvimento. Desenvolvimento é crescer tudo junto, né? É tudo junto, qualidade de vida, né? Baker, não sei se você tem acompanhado as questões do Código Florestal, mas ele está para ser aprovado semana que vem. É, até que tinha sido, porque era para ser essa semana. Acho que é em uma semana. E você é contra, é a favor, está em cima do muro, qual sua posição? Eu acho que o... É engraçado, né, porque você vê o relator do Código Florestal, o Aldo Rebelo, é um deputado do Partido Comunista, né? E... Numa coligação com o atual governo, assim, muito desse código, ele, essa votação e tal, foi promovido por interesses da agroindústria, né? De se conseguir mais áreas ou de se livrar de processos de multas, né? Porque a partir do momento que você muda uma legislação, por exemplo, diminuindo a área de preservação dos rios, e hoje você tem rios de 5 a 10 metros, você necessariamente tem 30 metros de preservação a partir das margens. A grande questão desse código, né? Estava lendo isso ontem, anteontem, né? Porque estava para ser votado, não está? Essa confusão. Assim, qual é a grande polêmica? É isso. É a área dos rios e tal. Por quê? Porque é mais espaço para se plantar. O cara quer mais 10, 15, 20 metros para plantar cana. Como se não tivesse espaço. Pois é. Tem tanto lugar que dá para ser recuperado, né? Que o pessoal judiou da terra e migrou, foi para outro lugar plantar. Por que não? Então, eu acho que o movimento ambientalista, quem está pensando na preservação ambiental, acho que está certo. Eu acho que se for para mudar isso, né? Toda uma discussão de um código novo e tal, se muda com consistência. Porque para mudar isso, vai de 30 para 20 ou para 15, quer dizer, estão preocupados com o rio, né? E eu acho que existe uma questão de conhecimento. Na verdade, assim, mesmo com 30, já invadem. Você pode ver a Guarapiranga, ela está toda invadida, só falta ter construção dentro da represa. Com certeza. Então, assim, quanto mais a gente libera a gente, todo o Brasil aí, pior fica. Porque você dá mais liberdade, sendo que o limite já está não sendo respeitado, né? Eu acho que isso é mais duro. Você vê que a pecuária, por exemplo, está invadindo terras ali no norte do Mato Grosso, Tocantins, está invadindo a Amazônia legal, plantação de cana, de soja. Gente, mas peraí, não tem limite. E aí fala de crescimento, mas vai crescer o quê? Você está entrando numa coisa que tem que abrir. Olha, gente, não tem mais como produzir, criar gata. O Brasil chegou no limite, não tem mais espaço. Então, também não precisa invadir a floresta, também não produz mais. Faz o controle de natalidade, qualquer coisa, né? Olha, nós produzimos. É a mesma coisa que falar para qualquer país lá. Portugal produz o vinho do Porto lá, que só produz lá. Fala, não, vocês têm que produzir mais, mas não tem mais terra. Ele chega no limite, pronto, só produz aquilo e acabou. Produz, vende, produz, vende, produz, vende. Olha, tem, 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 tem. Então, tem que ter um bom senso. Mas eu acho que essa questão econômica e a ganância é muito grande. Agora, é uma perda de... Esse é o mal da sociedade. É uma perda de tempo de ficar discutindo limite de... Não pode, não pode, pronto, e acabou. Aproveita no que dá e tal, né? Quem quiser participar mais ativamente dessas questões de licenciamento ambiental, existem sites para a gente saber o que está acontecendo, que a gente possa se informar onde está tendo, onde vai ter uma empresa, onde estão possíveis empresas que vão prejudicar o meio ambiente? Existe algum site? Existe. É, o principal, assim, é onde eu olho, né? É o site da Secretaria de Meio Ambiente da CTS. Até porque eles têm uma agenda e eles colocam lá, olha, audiência pública, assim, 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 processo de licenciamento ambiental, então tem as datas e tal. Fora isso, tem blogs, tem outras fontes de informação. Mas lá você fica sabendo dos projetos que estão no licenciamento ambiental. Tem algum blog que você gosta para passar aqui? Eu tenho... Eu tenho... Não são blogs, são revistas eletrônicas, a revista da Envolverde, do Instituto Socioambiental, né? Esses dois, principalmente... Para o pessoal se cadastrar e receber o newsletter, assim, fica por dentro do que está acontecendo. É, constantemente. Então, o ISA, né? O Instituto Socioambiental, a revista Envolverde, do Dalmar Conte, jornalista, um amigo não meu, a Rebia, também, do Vilmar Berna, do Rio de Janeiro. Então, tem alguns sites especializados em meio ambiente? Caramba, né? O Plante Sustentável da Abril. Tem muitos, né? Mas eu acho que esses três, e mais o site, né? Aqui no Estado de São Paulo, mais o site da própria Secretaria, da CETES e tal, com as datas, com informações sobre os processos que estão no licenciamento ambiental, eu acho bacana isso, porque eu sonho com isso, né? Eu sonhar de fazer um movimento a que a população participasse mais. Eu levei alguns alunos meus, né? Tanto da Casper, da Fianja, enfim, alunos de graduação, de pós-graduação, algumas vezes para ver uma audiência pública, para participar do licenciamento ambiental. E é bom acompanhar, né? Às vezes tem um empreendimento ali, vizinho de onde você mora, e é bom ir participar, é bom discutir, é bom acompanhar, ver o que está sendo previsto. Muito bem, conversei com o professor Baker Ribeiro, professor da FAAP, diretor da Comunitar, consultoria especializada em comunicação para sustentabilidade. Qual que é o site dela? É www.comunitar.com.br Muito obrigada pela entrevista, Baker. Obrigado. Passou muito rápido, né? Voou o tempo. Obrigado. Eu que agradeço aí pela oportunidade. Os ouvintes, é isso, estou à disposição, tá bom? Vamos criar um movimento aí, ficar mais atento a esse processo de licenciamento ambiental. Com certeza. Obrigadão. Obrigada a vocês também que estiveram aí assistindo. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma